Pois é galera, para a gente finalizar aqui o serviço de correção da manutenção que foi feita nesse upzinho aqui, nós trocamos o óleo. E aí na hora de esgotar o óleo eu fiquei curioso que parece que não parava de sair óleo desse motor. Aí eu resolvi então medir, pois é, tinha pouco mais de 500 ml a mais de óleo nesse motor. E olha só o que a gente tem aqui, quando abre o capô, tem uma etiquetinha escrita um negócio interessante, vamos ler? Olha só, em caso de sobredosagem há perigo para o catalisador, ou seja, óleo demais também faz mal. Olha só como é importante, até numa troca de óleo, conhecer o profissional e até mesmo você saber aquilo que está sendo feito, quantidade de óleo que vai para o motor do seu carro. Se não, até na troca de óleo você pode ter prejuízo galera.